Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal e vamos falar da previsão do tempo. Hoje, primeiro dia da primavera, ela começou ontem às 22 horas e vai até dezembro, dia 21. Até lá, canal de umidade se formando aqui da Amazônia e proporcionando essas áreas de estabilidade, como nós estamos verificando nas nossas imagens de satélite. Além disso, o deslocamento do sistema frontal, proporcionando também canalização dessa concentração de estabilidade aqui na região centro-oeste, favorecendo chuvas como já registradas aí desde ontem. Em relação ao acumulado de chuvas para hoje, estamos aqui prevalecendo chuvas principalmente nessa faixa central do país, com destaque para chuvas que vão ocasionar aqui no sul de Tocantins, no leste de Mato Grosso e quando a gente olha a região norte, aqui no sudoeste do Amazonas e também nessa faixa do Acre, principalmente aí no norte. Essas chuvas, elas estão com aquelas características, pancadas de chuva, trovoadas isoladas e, por vezes, rajadas de vento. Há também chuvas que podem ocasionar em boa parte aqui do Amazonas, pegando Roraima, Mato Grosso, Goiás, principalmente atingindo também o Distrito Federal. Então, ao longo do dia, vai prevalecer aí chuvas com volumes significativos e que podem vir ocasionadas também com ventanias e também trovoadas isoladas. Já na faixa nordeste, em função do deslocamento daquela massa de ar seco que está mais a leste do país, prevalece ainda um céu com nebulosidade, mas pouca possibilidade de chuvas e chuvas mais ocasionais, sem volumes muito significativos, principalmente no sul do Maranhão, Piauí e também nessa faixa oeste da Bahia. Já na região sudeste, em função dessa estabilidade aqui nessa parte central, as chuvas vão estar mais retidas aqui no Espírito Santo e também nessa faixa nordeste aqui de Minas Gerais. Rio de Janeiro, parte central e a faixa litoral de São Paulo, pode termos aí chuvas, mas umas chuvas mais isoladas e sem volumes significativos. Nas demais áreas, prevalece uma nebulosidade, mas ainda assim sem possibilidade de chuva. E na região sul, com o deslocamento do sistema, tivemos aí quedas de temperaturas e a tendência hoje as chuvas a ficarem mais concentradas em pequenas faixas litorâneas do Rio Grande do Sul e também de Santa Catarina. Em função do deslocamento desse sistema frontal e a incursão dessa massa de ar frio, temperaturas baixas hoje na região sul, com máximos aqui no norte do Paraná e ficando ainda assim em torno dos seus 22 graus. Já a parte mais quente realmente ainda está concentrada aqui nessa grande faixa que envolve a região nordeste e também boa parte da região norte, chegando até aqui no Piauí, chegando aí em torno dos seus 38 graus. Região centro-oeste mantém temperaturas em função das estabilidades e das chuvas, diminuição das temperaturas, mas ainda assim ficando aqui por volta dos seus 32 e aqui em torno dos seus 34 graus no noroeste de Mato Grosso. Região sudeste também, onde ficar mais quente aqui no norte de Minas e também no norte do Espírito Santo. Em relação à umidade, umidades ainda baixas, concentradas, principalmente nessa faixa da região nordeste e também aqui na região norte. Ainda assim, hoje prevalece a umidade ficando em torno de 20% e em alguns momentos até abaixo, mas de forma pontual, principalmente aqui no Piauí e aqui nessa faixa oeste do Pará e leste do Amazonas. Legenda Adriana Zanotto